Caralho, eu não aguento mais, sério, eu não aguento mais, caralho, ficam horas e horas fazendo isso, não entra ninguém na bola da live, velho, não entendi, caralho, ninguém, tá? Ai, quando vem, tu filha da puta, o que é o que? Já é gostosa, não dá falta pra você, pai, caralho, eu não aguento mais, 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 caralho E quando não é isso, o filho é da puta que eu na live E o cara fala, se pode me ajudar, fala, com certeza eu te ajudo, cara Eu te ajudo, sim, é o cara vim falar Então eu vou te mandar o link da chino, meu amigo Você senta ele e manda mensagem, por favor, pede o pifopito que eu já com ele Eu vou te mandar o link da chino, meu amigo